Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rotes, historiador, hebraísta e estudante rabinato, dá pra falar? A gente está gravando no dia 24 de outubro, mas sabe lá Deus que dia que esse episódio vai ao ar? Simplesmente eu ainda não posso falar que sou rabino porque não fui ordenado, mas eu também não sou mais estudante porque eu já terminei os estudos, então eu estou naquele limbo. Estudante de rabinato numbral. É o limbo rabínico. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente já abordou outras vezes, mas a gente não teve, acho que um episódio dedicado inteiramente a isso. E é um tema que, infelizmente, é muito recorrente no judaísmo. A gente vai falar sobre antissemitismo. E a gente, pensando em como conduzir esse episódio, chegou à conclusão de que uma boa maneira desse assunto ser abordado seria cronologicamente. Exatamente. Então, para a gente começar aí um pouco, nós vamos retornar à antiga Pérsia. Alu, coloca um barulhinho. Antes de retornar à antiga Pérsia, e o Alu vai botar o barulhinho, os episódios que a gente teve sobre antissemitismo foram episódios com recortes. Então a gente teve o antissemitismo na esquerda, por exemplo. A gente fez todo um recorte histórico do antissemitismo dentro da esquerda. Mas a gente não fez um recorte ou uma apresentação ampla do antissemitismo enquanto pensamento altamente difundido, enquanto preconceito... E que englobe vários campos políticos, né? Exatamente. Ele, na verdade, nem tem a ver com política, originalmente. A base do antissemitismo é uma base religiosa, mas a gente vai falar disso daqui para frente. Agora sim, Alu. Então, agora nós vamos retornar à antiga Pérsia. E aí, Alu, bota um barulhinho daquele de ar e para que faz flim, 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 voltando. Estamos num ano... Você sabe o ano? Eu esqueci. Tenho a mínima ideia de que ano que é, mas... Mas muito... Com certeza... Com certeza é antes de... É entre 586 antes da Era Comum e 516 da Era Comum. Ou seja, tempo pra caramba. É uns 2.500 anos atrás. Estamos na antiga Pérsia, onde quem roubeu... Mas assim, põe tempo aí, viu? Volta essa fita. Estamos na antiga Pérsia, governada por um soberano chamado Açoeiro. Quem é ouvinte cativo do Torá com Fritas já tá pescando aí quem que é o homem. Casado com a rainha Vasti. Reinava sobre a Pérsia. Tinha um primeiro-ministro. Acredito que também conhecido como o grão-vizir ali naquela região do mundo. Chamado Raman. E Raman tinha aí uma questão com os judeus que, nesta época, já tinham saído da Judéia atual, Israel. E viviam na Pérsia ali, tranquilamente, fazendo suas coisas, tocando seus comércios, pastoreando suas cabras. Não sei bem o que se fazia na Pérsia naquele momento, mas certamente comércio era uma atividade. Porque o comércio existe desde que o mundo é mundo. Deviam escrever rolo de Torá, que os judeus gostam de fazer isso. Com certeza tinham escriba. Tá, então faziam ali, tocavam suas vidas, seus comércios. Tinham suas cabras, suas vacas, sua agricultura ali. E Raman implicava com essas pessoas. Conta a história que porque ele gostaria que todos os moradores do reino se ajoelhassem perante ele quando ele passava pelas ruas da cidade. E as pessoas não faziam isso, os judeus não faziam isso, né? Muitas pessoas faziam isso. Mas os judeus pétis não faziam isso porque é um costume judaico de não se ajoelhar. E o cara ficou bravo e se irritou. Aí apareceu um outro judeu que chamava-se Mordechai. E um dia agradou bastante. Ao rei, pra saber o que ele fez, você recorra ao nosso episódio sobre a festa de Púrim. E Raman ficou ainda mais irritado porque o rei perguntou a ele Raman, o que a gente pode fazer pra agradar uma pessoa que prestou um grande serviço ao rei? Pra gente reconhecer que essa pessoa prestou um grande serviço. E o Raman, como toda pessoa cheia de si, achou que o rei tava falando dele. Falou, não, bota o cara aí com as roupas do rei, no cavalo do rei, com alguém puxando pela rua falando, esse é o homem a quem o rei quer homenagear. Aí ele se ligou que não era ele, essa pessoa. E que era um judeu, o tal do Mordechai. Bicho, quando ele soube, ele ficou passado, ele ficou bravo. Ele ficou muito irritado. Ele já tava irritado, ele ficou mais irritado. E aí ele resolveu que ele ia matar todos os judeus do reino. Ele inicia esse plano aí de criar uma razão pra que o rei concordasse com ele. E ele vai criar essa razão, ele vai falar, existe entre nós um povo que não é parte do nosso povo, suas leis não são as nossas leis, sua religião não é a nossa religião, e ele vive entre nós, um povo muito numeroso, ou seja, que é um povo perigoso. Se eles não seguem as leis do reino da Pérsia, significa que eles podem se rebelar contra o rei. Ele planta essa semente da discórdia, essa semente da maldade no coração do rei. E o rei, então, começa a concordar que é bom se livrar dessa gente. E esse é o pano de fundo aí da história do livro de Esther, é o pano de fundo da história de Purim, como a Ângela já falou antes. Pra saber com detalhes aí, ouçam o episódio sobre Purim, a festa que fala sobre esses acontecimentos. Episódio de número 26. Agora, do ponto de vista prático, histórico, é um livro que a gente não pode tratar como documentação histórica fonte primária. Por quê? Porque todos esses livros bíblicos, eles passam pelo processo do sofer, do escriba, reescrevendo e copiando de outro, reescrevendo, copiando de outro, eventualmente consertando aqui e ali, até que o texto foi canonizado séculos depois. Então, a gente, tanto é que existem diferenças. A versão, numa Bíblia católica do livro de Esther, ela tem praticamente um capítulo a mais no texto, porque ele se baseia numa versão grega do texto, que tinha texto a mais, enquanto a versão hebraica tinha um texto mais reduzido. Então, quando você lê numa Bíblia protestante que se apoia na versão hebraica do texto, o texto de Esther é menor, enquanto na versão católica o texto de Esther é maior. Isso tudo mostra pra gente que o texto foi mexido de alguma forma, então, por isso, ele não pode ser tratado como documentação histórica de fonte primária. E, por isso, a gente não pode dizer, categoricamente, que lá no livro de Esther aparece o primeiro caso de antissemitismo, mas o que a gente sim pode dizer é que ali aparece uma primeira tentativa do que mais tarde se chamou genocídio no mundo. Eu não vou dizer que foi o primeiro genocídio, talvez tenha acontecido outros tantos na história antes, mas é a primeira evidência da Idade Antiga que aparece alguém falando sobre o assunto, sobre o assunto de um povo tentando exterminar outro, ou um governo tentando exterminar um outro povo. E as razões são razões, assim, conceitos prévios sobre a fidelidade daquele povo a esse reino da Pérsia. Se esse povo é de outro lugar e, estando aqui na Pérsia, a gente não pode considerar que ele é realmente fiel à Pérsia. Ele deve ser fiel a outro lugar e isso, por si só, já é um problema. Esse fato de que eles seguem outras leis que não são necessariamente as leis da Pérsia, isso é um problema. Tudo isso é essa semente de desconfiança de que qualquer coisa que esse povo faça não dá para ter certeza se eles estão do lado daquele lugar geográfico onde eles estão, daquele reino onde eles são cidadãos e súditos. Essa é a história ali de Esther. Então a gente vê que existem ali elementos que mais tarde vão aparecer dentro do antissemitismo, com certeza, mas não dá para a gente afirmar categoricamente que ali começou esse tipo de coisa. O começo, propriamente dito, de todo o que a gente vai, o que vai se desenvolver como antissemitismo, ele aparece já lá no início da cristianização e da expansão do cristianismo. E claro que é sempre problemático quando a gente vai tratar do assunto dessa forma, mas é simplesmente fatos históricos a gente vai tratar aqui. Aqui não se trata de se ter um posicionamento anticristianismo ou qualquer coisa do gênero, muito pelo contrário, a gente tem diálogo e programas de diálogo interreligioso judaico-cristão. Não existe uma animosidade aqui, mas a gente não pode deixar de estudar o antissemitismo na sua forma inicial, que foi uma forma desenvolvida dentro do cristianismo, no início ali da sua expansão. E que está presente também nos textos cristãos, textos esses que, historicamente, isso não é o Theo que está inventando, não é nenhuma teoria da conspiração nem nada. Os textos do Novo Testamento, eles são escritos posteriormente à vida de Jesus. Ele se refere a um tempo passado e ele já tem novos olhares. Para você ter uma ideia, o texto mais antigo do Novo Testamento é do ano 60, mais ou menos, da Era Comum. Ou seja, uns 30 anos depois que Jesus já tinha morrido e tudo mais. E que boa parte daqueles discípulos já não estavam mais lá presentes. Então também quando a gente vê, ah, esse é o evangelho de, não sei, Marcos, já que é esse o mais antigo. A gente imagina que é aquele Marcos que andava com Jesus, ele que escreveu. E não, é uma pseudepígrafe, porque o texto é escrito posteriormente. Esse Marcos provavelmente já tinha morrido, talvez não. Mas de qualquer forma, o que existe ali é... Essa era uma prática muito comum na época, tá? Não é... isso não é nenhum tipo de... Não estou lançando nenhum tipo de dúvida. Simplesmente era a prática judaica. Livros pseudepígrafos existiram no judaísmo nesse período do Segundo Templo e vão existir depois e assim por diante. Um livro que é composto de tal forma e como ele reflete muitas vezes a ótica de uma certa comunidade específica, que era a comunidade, no caso, de Marcos. Então, o evangelho é o evangelho de Marcos, mas não necessariamente que aquela pessoa, Marcos, tenha escrito esse evangelho. Então, só para você ter uma ideia, o mais antigo deles é 30 anos depois de todas as histórias terem acontecido. É um pouco antes da destruição de Jerusalém e da destruição do Segundo Templo, que foi no ano 70. Mas outros tantos livros do Novo Testamento são escritos depois da destruição desse templo e que tem uma implicação teológica sem precedentes. Porque naquela teologia cristã que foi se desenvolvendo ali no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento e posteriormente, nessa teologia, Jesus é o cordeiro definitivo, ele é o último dos cordeiros, é o último dos sacrifícios para o perdão definitivo dos pecados na humanidade. Sendo assim, não existe mais necessidade de um templo onde se oferece sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, o cristianismo, a teologia cristã ali vai começar a dizer que a destruição do templo, por exemplo, é parte do plano divino. Ele não é mais necessário, não é mais necessário. Por isso que ele foi destruído. Ele foi destruído porque ele precisava ser destruído, porque depois de Jesus não precisa mais de templo. Essa é a lógica teológica. Para o lado judaico, dentro da teologia judaica, isso não faz sentido, porque dentro da teologia judaica, Deus não se antropomorfiza, ele não vira ser humano, ele não pode nascer como um ser humano. E aqui tem o outro lado da teologia cristã. A teologia cristã tem algo, a trindade é uma coisa um pouco complexa dentro da teologia cristã, chamada muitas vezes de mistério da fé. Uma ideia de que Deus é, ao mesmo tempo, pai, filho e Espírito Santo. Deus é um, mas que é três ao mesmo tempo. O que significa isso? Quando as pessoas falam que Jesus é filho de Deus, isso é o que a palavra está dizendo, é o que a fala está dizendo. Jesus é filho de Deus. Teologicamente, o que está dizendo é, Jesus é o próprio Deus que escolheu nascer como ser humano. E o ser humano, como é chamado de o filho do homem, ou o filho de Deus, são filhos de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Então, a teologia cristã passa a falar de um Deus que é pai da humanidade, e um Deus que é filho dessa divindade, mas que ele é o próprio Deus, no final das contas. Por isso que é confuso a questão. Jesus, no cristianismo, não é uma figura separada de Deus. Ele é uma figura vista como divina. Então, tudo isso é um problema teológico para o judaísmo. O judaísmo não acredita nisso, que um ser humano pode ser Deus, ou que Deus vai nascer como ser humano. Entre outras questões teológicas, outras questões que esbarram na questão da messianidade de Jesus. Não vamos entrar nisso agora, nem nesse primeiro momento. Mas, enfim, essas duas tradições, elas começam a se encaminhar, depois da destruição do templo, depois do ano 70, para duas tradições que acreditam em coisas diversas, que têm a mesma base, que têm a mesma ideia primeira. As primeiras concepções de Deus, as primeiras concepções de universo são as mesmas, mas que em algum momento têm essa... Não vou chamar de cisão, mas é um... Porque não é uma cisão, porque justamente o cristianismo está cooptando gente também de dentro, mas muito mais gente de fora. Então, não é uma cisão, simplesmente uma transformação. Existe uma separação em matéria teológica. Não sei se isso está muito claro, se você quiser fazer aí alguma pergunta para... Mas o que acontece é isso. Então, você tem um judaísmo que vai falar, ok, tudo continua igual, como sempre era, então não temos mais o templo, né? E aí vai nascer... E aí a gente muda a maneira como o judaísmo é conduzido, né? Do judaísmo do templo para o judaísmo rabínico, que aí não existem mais sacrifícios e passam-se a fazer rezas. O judaísmo rabínico que já existia antes, ele já estava se desenvolvendo antes, mas na ausência do templo, ele se torna o único judaísmo existente, vamos dizer assim, o judaísmo que vai falar, o judaísmo de sinagoga, o judaísmo litúrgico, de reza, um judaísmo que não fala mais sobre sacrifícios e tudo mais, e que vai se desenvolver dessa forma. E, ao mesmo tempo, você tem essa outra corrente religiosa que vai surgir, como o cristianismo vai ganhar esse nome um pouco mais tarde, mas que é uma visão mais mística da própria visão religiosa. Então, a destruição do templo em si mesma é uma prova da divindade de Jesus, que é o sacrifício definitivo, e que ele é o próprio Messias, ele é o Messias prometido e tudo mais. Mas que daí, então, tem uma readequação ou uma extensão dessa teologia messiânica que vai dizer, é um Messias que veio para avisar que voltava depois. Ele só deu uma passadinha, né? Não, é porque a própria visão messiânica em si, como ela é concebida, seja dentro do judaísmo ou visões messiânicas em geral, visões messiânicas em geral é algo que você tem a respeito de um futuro incerto e não sabido. Se você afirma que o Messias chegou, você tem que dar um jeito de explicar por que as coisas não mudaram. Então, você diz que ele chegou para voltar depois. Isso acontece também com grupos messiânicos judaicos que vão surgindo no decorrer da história, que vão dizer, ah, esse fulano aqui é o Messias. E aí, nada muda. Nada muda, então a gente tem que dar uma explicação do porquê que ele não tem uma revelação total e completa e porquê que ele tem que voltar depois em algum momento. E se você pensar 60 anos, quando você fala isso, tem a vinda de Jesus, a vida de Jesus, mais do que a vinda, né? Você tem a vida de Jesus que morre com aí 30 e poucos anos numa época em que também a expectativa de vida não era grande coisa, né? Não é muito maior do que 45? 5, é. Porque quando você fala 30 anos depois da vida de Jesus, não sabemos se Marcos ainda estava vivo, eu fiquei pensando, nossa, não devia estar, né? Muito provavelmente não. Não estava, né? Não tinha saneamento básico, não tinha medicina rudimentar, assim. Mas quando você pensa cerca de 60 anos para uma religião, e aí a gente está falando 60 anos da era comum, né? Então tem 30 de vida de Jesus e 30 depois. Em termos de uma religião, 60 anos é nada, né? 60 anos é pouquíssimo, assim. E para uma tradição religiosa que já existia há pelo menos 1.300 anos. Exato. Então para essas coisas se dissociarem, leva esse tempo. Esses 60 anos ainda é pouco. Isso demora para ir se dissociando e aí também para essas duas religiões se dissociarem, para o cristianismo se tornar uma religião independente, digamos assim. À parte, uma religião à parte. À parte, é, uma religião à parte. E se estabelecer para daqui a um tempo começar a se difundir também. Exato. Existe uma expansão relativamente rápida do cristianismo, mas ela não é assim que, dois meses depois da morte de Jesus, nossa, todo mundo ali está adiosando nas alturas. Viralizou no TikTok, né? E todo mundo virou cristão. Não é assim. Realmente não é assim. E a coisa leva tempo e a coisa vai se deslocando geograficamente em direção a Roma, em direção a Grécia, em direção a outros lugares, que também eram lugares onde judeus habitavam. Então, que a gente já tinha uma pré-diáspora, por assim dizer. E depois, com a guerra judaico-romana do ano de 135, aproximadamente, 132 a 135, começa a grande diáspora propriamente dita, quando os romanos vão realmente espalhar os judeus por todo o Império Romano. E a perda de soberania judaica sobre a terra de Israel, e a terra de Israel vira uma província romana. Romanos vão proibir os judeus de retornar a Jerusalém. Os judeus que retornam para a terra vão morar, sobretudo, ao que hoje é o norte de Israel, que é a região do Galil, a região da Galiléia, uma região bem povoada de judeus naquele momento histórico. Mas, realmente, tem ali uma proibição de se voltar a Jerusalém. Os romanos decidem construir um templo para Júpiter, no lugar onde estava o templo de Jerusalém. A gente não tem evidência se o templo foi, de fato, construído ou não, se ele começou a ser construído ou não. O que a gente, sim, sabe é que mais tempo se passa, depois lá do ano 600 e alguma coisa. O Império Bizantino constrói, sim, uma catedral ali. Tem evidência arqueológica dessa existência de uma catedral naquele mesmo lugar onde foi o templo de Jerusalém. Catedral essa que vai ser, depois, destruída quando chegam os conquistadores árabes. E ali, naquele lugar, a primeira delegação árabe que chega, já muçulmana, que quando eu falo árabe, já é uma delegação árabe-muçulmana, perguntam aos judeus se eles querem reconstruir o templo. Os judeus dizem que não e dão a cartada messiânica. E vão dizer, não, o Mashiach não chegou, a gente não pode fazer isso. Na verdade, são os rabinos que não têm o menor interesse em voltar a um sistema de sacrifícios, que a gente já sabe, historicamente, que era um sistema do templo. Ele era recheado de possibilidades de corrupção financeira e assim por diante. A sinagoga já era um case de sucesso. Os rabinos já eram os líderes do judaísmo. É, eles já eram os líderes e eu. Por que você vai agora retornar o judaísmo do templo, sendo que, historicamente, quem quiser saber mais detalhes, o episódio de Hanukkah, historicamente, os judeus do templo, os judeus sacerdotais, eles tiveram embates muito grandes com os judeus rabínicos, os judeus fariseus. Então, naquele momento histórico, o judaísmo rabínico já é o único judaísmo, já é estável, já... Pra que mexer nisso? Então, a resposta é... Não, quando o Mashiach vier, é ele que resolva e tudo mais. E aí, então, a Laksa é construída. Acho que antes de a Laksa é construída a Mesquita de Omar. Enfim, ali na região vai começar a ser construído várias mesquitas e santuários muçulmanos. Esse é o fato que leva, por exemplo, a Jerusalém ser sagrada também para os muçulmanos. Hoje, aquelas mesquitas são as construções islâmicas mais antigas da história em pé. Porque as mesquitas de Meca e de Medina, por exemplo, elas foram sempre reformadas e ampliadas. Então, construía-se uma mesquita por fora, destrói aquela que está por dentro, porque ela está muito pequena. Depois, tem muita peregrinação e tudo mais, constrói outra maior por fora, destrói a que está por dentro. Então, todas elas, todas essas construções, são construções mais recentes, entre aspas, em termos históricos. Mas as mesquitas... As da esplanada ali são as mais antigas. São belíssimas, né? O domo da rocha é muito bonito. Aquelas construções são construções ainda do século VII. É do século do início do Islã. Para se ter uma ideia, então, da antiguidade desses prédios e do porquê também Jerusalém vai se tornando um lugar central. Que, em algum momento, quando você tem o grande califado ou o sultanato, quando o Islã se expandiu bastante por todo o Oriente Médio, Jerusalém é, em algumas épocas, a capital do Império Muçulmano. Em outros momentos, a capital está em Meca. Em outros momentos, a capital está no Cairo, em Fostato. E assim por diante. Então, essas capitais mudam com o Correio do Tempo. Em outros momentos, a capital, talvez a capital mais longeva é Istambul, Constantinopla, durante muito tempo. E ali ficava o sultão. Mas a gente tem a época que o sultão ficava em Jerusalém. A época dos cruzados, o sultão se sentava em Jerusalém. O sultão governava todo o Império Muçulmano. Ele governava desde Jerusalém. Agora, nem sempre Jerusalém foi essa capital e nem sempre foi ali que o sultão governou. Mas isso mostra a centralidade que a cidade acabou ganhando com a expansão também do Islã. Mas a gente não está aqui para falar do Islã, propriamente dito. E nem das construções que, se a gente quiser falar, eu vou me demorar. Porque tem muito azulejo. Eu amo azulejo. Dá para fazer um episódio só sobre essas questões. Mas a gente está querendo falar um pouco sobre como surge, então, aquele antissemitismo na igreja. Diga, Ângela. Não, que é exatamente. Estava pensando em como a gente pode começar a abordar isso. Mas na hora que você fala... Eu só queria fazer um asterisco verbal aqui. Que quando você fala do sistema de corrupção do templo com os sacrifícios, hoje em dia eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando da história dos vendilhões do templo, que Jesus vai lá e briga, corre com os caras de lá, expulsa todo mundo. E vêem isso como um grande ato comunista, dele acabando com o Deus Mercado, que estava tomando o templo e tudo mais. E eu acho que isso ficou, às vezes, um pouco deturpado, sabe? Existia corrupção nesse sistema dos sacrifícios do templo e tudo. Mas também você precisa ver que a existência daquelas pessoas que estavam ali vendendo as coisas também era uma facilidade para quem peregrinava até Jerusalém para ir ao templo. Então eu ia falar só para, sabe, diminuir um pouco a temperatura da inflamação dessa história. Eu acho que realmente cabe aqui um adendo. Corrupção aqui que a gente está falando não é necessariamente da troca, dos cambistas, como o Novo Testamento coloca e tudo mais. Ali era realmente uma facilidade. Você precisava, em Pesach, levar seus sacrifícios para Jerusalém, levar seus animais para Jerusalém. Você não tem como levar todos esses animais. Então o que você faz? Você troca esses animais na sua cidade por dinheiro, chega em Jerusalém, você troca aquele dinheiro por animais que estão ali. Então aqueles animais passam a ser seus e você pode oferecê-los em sacrifício. Mas não é disso que eu estou falando. O período todo do Segundo Templo, sobretudo ali na fase entre anos 100 antes da Era Comum, o século I, século I antes da Era Comum e o século I depois da Era Comum, é um momento em que, primeiro, Roma já tem uma influência muito grande sobre a Judéia e transforma a Judéia numa província romana. Então quem manda são os romanos. Então quando os romanos mandam, a coisa muda de figura, porque o papo do sumo sacerdote, quem é sacerdote no judaísmo? Sacerdote é o descendente de Arão. O irmão de Moisés foi o primeiro sacerdote, os filhos dele foram sacerdotes, os netos dele sacerdotes, meritocracia, né? Já nasceu sacerdote. Os nepo babies. Ele nascerdeiro, ele nascerdeiro. Então aqui ele tem um problema dentro de si mesmo esse sistema. Por quê? Porque é um sistema que se pretende ser algo religioso e tudo mais, mas não necessariamente as pessoas que estão comandando essa religião têm alguma coisa de religioso dentro delas, porque as pessoas têm inclinações diversas. O mundo judaico rabínico se supõe que quem está querendo ser rabino é porque tem uma ligação com a religião, é porque tem uma ligação com o espiritual de uma forma diferente. Não sei se isso está claro. Quando você é sacerdote só porque seu pai é sacerdote... Você podia querer ser médico, né? Você podia querer ser médico. Esse é o ponto. Você podia querer ser... Pastor de ovelha, né? Comerciante. Pastor de ovelha, o que for. Mas você não tem que ser lá religioso. Então, isso por si só já abre porta para corrupções. Fora isso, tem que lembrar que o Templo de Jerusalém era responsável pela arrecadação dos dízimos. Só existia um templo em Jerusalém. Tudo ficava ali. Existe um tesouro do templo, como a gente chama. E esse tesouro do templo, ele servia para quê? Basicamente, para redistribuição de renda, que é uma mitzvah da Torá. Então, as pessoas que eram mais pobres e que não tinham condição de ter uma vida digna, elas recorriam ao tesouro do templo e recebiam ali uma bolsa família. Eles recebiam uma bolsa de complementação de renda. Basicamente isso. É algo que existe, é uma mitzvah que existe dentro da Torá. Então, tem muito dinheiro envolvido no templo. Então, se você não é lá aquela pessoa mais religiosa, se a ética de toda essa transação não te diz alguma coisa profundamente nos ouvidos e tem muito dinheiro envolvido, a possibilidade de alguém meter a mão em alguma coisa é grande. Então, tem essas histórias no Talmud de sacerdotes que enriqueceram ilicitamente. Existem várias histórias assim. E quando Roma chega a governar a província da Judéia, você tem alguns prefeitos romanos que vão se apoderar, digamos assim, do templo, dizendo, eu que mando aqui, então, eu estou querendo que troque agora o sumo sacerdote. Agora vai trocar o sumo sacerdote. Como é que faz? É eleição? É o quê? Não, não é eleição. Vocês se candidatam aí para um leilão. Aquele que oferecer mais, ganha o cargo. Como o cargo de sumo sacerdote era prestígio, mesmo que o cara não fosse religioso, ele sabia do prestígio que era ser. Então, muitas famílias brigavam por esse prestígio de conseguir pagar mais para o prefeito romano para ser nomeado sumo sacerdote. Aquela coisa, uma mão lava a outra, eu te faço um favor aqui, você me nomeia para o supremo ali. Essas coisas que acontecem, ou que alguém quer que aconteça e fala assim, eu vou te apoiar com toda forma. Essas coisas que vêm acontecendo aí desde a Judéia, né? Eu estou ali, eu vou ajudar a eleger você para eu me tornar mais tarde um ministro supremo. Aí não acontece, aí eu fico bravo, eu saio, aí eu falo um monte, né? Eu não sei do que está sendo falado, mas sabe como é que é. Essas coisas que acontecem. Então, de fato, você tem nesse sistema do judaísmo do templo, coisas que propiciam a esse tipo de corrupção. Mas não necessariamente está ligado ali aos vendilhões do templo. É, eu só queria fazer esse asterisco verbal, assim, porque ficou uma coisa muito, tipo, Jesus comunisteu, não sabe? E deram para isso um enfoque um pouco errado, na minha opinião. Porque é um enfoque que ele tem também a ver com o antissemitismo, que a gente vai chegar lá. A verdade é essa. Mas a gente vai chegar lá. Tudo isso que acontece ali, essas críticas que Jesus faz, elas não são novidade. Eu acho que é isso que é importante também falar. Muitas vezes a gente comprou uma narrativa, e aí eu estou falando de cristãos e de judeus também, porque os judeus não estudam necessariamente cristianismo. Então, eles ouvem, eles aprendem daquilo que eles ouvem que alguém falou. Então, vira e mexe, algum cristão vai falar, não, Jesus foi um revolucionário do seu tempo. Aí o judeu que não estuda história, nem estuda cristianismo, fala, ok, Jesus foi um revolucionário do seu tempo. Nada mais errado do que Jesus revolucionário. Nada mais errado. Jesus não é revolucionário. Ou, no máximo, a gente pode dizer que se ele é revolucionário, ele faz parte de uma corrente enorme chamada farisaísmo, né? Jesus fariseu. Jesus é fariseu. E fariseu não é uma palavra negativa, ok? Isso também é parte do antissemitismo. Isso também é parte da construção antissemita do termo fariseu. Fariseus são aqueles judeus do judaísmo protorrabínico. Antes do judaísmo rabínico assumir mesmo, esses são os fariseus. E que os saduceus não gostam dessa gente que está falando que não precisa de sacrifício, que basta rezar, que não tem essa de sacerdote ser filho de sacerdote. Qualquer um que se estudou e se preparou e que tem inclinação para tal pode ser um líder religioso. Todas essas coisas são revolucionárias em relação ao templo. E Jesus é mais um dessa cadeia que já vem lá desde o ano 150 antes da Era Comum. 150 antes da Era Comum já tem fariseus. Então Jesus é só mais um fariseu na linha e vai ter outros depois dele. É o expoente do farisaísmo, né? Então o que acontece é que essas críticas que Jesus faz ao templo não são críticas que só ele fez. Ele não é um floquinho de neve fazendo críticas contra o templo. O farisaísmo como um todo criticava o templo dessa forma. Ah, mas Moré, olha só, tem uns textos no Novo Testamento que fala que Jesus está criticando os hipócritas fariseus. Os fariseus hipócritas, qual que seja a ordem, não importa. Sim, tem. Mas em nenhum momento Jesus está falando fariseus são hipócritas. Fariseu é sinônimo de hipócrita. Não é isso. Esse fariseu é hipócrita. Não é porque ele era fariseu que o cara era inovidado, né? Exato. Ele está criticando aqueles fariseus que eram hipócritas. E as mesmas acusações, as mesmas críticas que aparecem no próprio Novo Testamento também aparecem lá no Talmud, quando contam das histórias dos rabinos, dos fariseus, criticando os próprios fariseus que exigiam algo muito grande dos seus seguidores, mas ele mesmo não fazia assim. E isso era hipocrisia. Exatamente as mesmas críticas. Quero dizer, não são críticas diferentes. Quando você vê esse tipo de coisa, Jesus criticando o sistema, ele não está sozinho, ele não é um grande idealizador da crítica ao sistema. Ele faz parte de toda uma escola. Ele estudou com essas pessoas. Ele se formou com essas pessoas que também têm essa crítica ao sistema como parte da sua formação e da sua ideologia, por assim dizer. E assim, o que eu ia complementar, Sônia, não é porque a pessoa está no mesmo campo ideológico que duas pessoas estão no mesmo campo ideológico que uma tem que concordar rigorosamente com tudo que a outra fala. Vocês podem estar no mesmo campo ideológico e terem discordâncias saudáveis. E terem discordâncias. Exatamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente estuda no Talmud, Hilele Chamay, quando a gente estuda no Talmud, várias discussões talmúdicas da época, a gente descobre que várias dessas discussões são discussões que aparecem também no Novo Testamento. Ah, então alguém copiou de... Não é que copiou. O Novo Testamento é fruto do seu próprio tempo e da sua própria geografia. Nessa geografia, naquela época, essas discussões estavam em voga. Então, elas vão aparecer também. Ah, e os ensinamentos de Jesus? Também, muitos dos ensinamentos que aparecem no Novo Testamento também estão lá na Mishná, estão no Pirquê Avot, estão no Talmud. Por quê? Porque são ensinamentos judaicos. O que sim a gente pode falar é que Jesus é separado da figura do judaísmo do templo. Mas a gente não pode esquecer que os próprios fariseus também são separados desse judaísmo do templo. A palavra fariseu vem da palavra lifrosh, em hebraico. Os prushim são aqueles que se separaram, justamente porque eles não concordavam com aquela forma de levar o judaísmo que existia naquele momento. Porém, e aqui cabe uma coisa importante, eu acho que a gente já falou sobre isso quando a gente falou um pouco sobre o surgimento do judaísmo rabínico, mas cabe recordar. Porque recordar é viver. O farisaísmo, ele se caracteriza, sobretudo, por um sistema de perguntas e respostas. Os fariseus discutem entre si. Até hoje, a formação rabínica se dá assim. Você tem um colega que vai estudar um tema com você, e o papel é ou a melhor ravruta que você pode ter, a melhor dupla que você pode ter é alguém que discorda de você. Alguém que só concorda com você não tem grande evolução na discussão. Sentar duas pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, discutirem, discordarem, e um faz pergunta para o outro, para perguntas agudas, não sei se tem um termo para isso em português, mas enfim, perguntas que cutucam mesmo. Pergunta que... Para aguçar a argumentação do outro, que, por sua vez, também vai fazer perguntas para aguçar a sua argumentação. E esse é todo o mote do estudo farisaico nesse sentido, do estudo rabínico nesse sentido. A ideia não é vencer a discussão. É fomentar, né? A ideia é fomentar a argumentação do outro. Você é responsável pela evolução do outro na sua argumentação e o outro é responsável por você. Então vocês podem discordar, mas vocês são os melhores amigos. porque um é responsável pelo outro. É uma das coisas mais lindas que tem é esse tipo de responsabilidade mútua um pelo outro. Então, quando a gente lê lá no Novo Testamento que Jesus vai andando, aí vem dois fariseus. Claro que vem dois. Eles estão em dupla. Eles estão estudando. Eles vêm em dois. Aí vem dois fariseus. Aí fazem uma pergunta para Jesus. O texto do Novo Testamento só fala isso, que eles fizeram uma pergunta para Jesus. Aí Jesus dá uma resposta e os fariseus vão embora. É isso que fala o texto. Não tem juízo de valores nenhum. A igreja interpretou e quis interpretar da seguinte forma, que os dois fariseus chegam fazendo uma pergunta para ver se Jesus cai em contradição. Essa interpretação, isso não está dentro do texto na sua originalidade, para ver se ele cai em contradição. E como ele dá uma resposta pronta a essa interpretação da igreja, os fariseus falam não conseguimos vencer e saem chateados. Essa é a interpretação. Qual é a minha interpretação enquanto historiador do período e enquanto entendedor do que é o farisaísmo? Dois fariseus estão discutindo. Olha ali o Jesus. O pessoal diz que ele é bom, viu? O pessoal diz que o cara é inteligente. Vamos lá fazer essa pergunta para ele. Aí faz a pergunta. Jesus, em vez de responder com outra pergunta ou aguçar a argumentação deles, ele simplesmente dá uma resposta pronta e batida. Ah, é assim. Bem tuiteiro, né? Aí os fariseus falam é bem tuiteiro. Tipo, o dono da verdade. E aqui não é uma crítica. Eu estou falando, estou analisando como que aqueles fariseus deviam entender isso. Uma resposta pronta, sem margem para você continuar a discussão. O fariseu vive da discussão cabínica, vive da discussão sobre a Torá. E vem alguém e me dá uma resposta pronta que não me dá margem a fazer nenhuma pergunta. Eu olho para ele e falo assim, eu, hein? Falaram que esse cara era bom, baita, de um cara legal para bater um papo, o cara nem deixa a gente conversar e vão embora. Chatão aí, hein? Essa é a percepção daqueles fariseus em relação a essa figura que, apesar de farisaica, é uma figura que, da forma que é apresentada pelo texto, a gente não conheceu ele pessoalmente, a gente só sabe o que está no texto, ele dava respostas prontas e das quais sem margem para discussão. chatão. E se realmente fazia essas, dava essas respostas categóricas dessa forma, então dá para entender porque os fariseus iam embora. Agora, fica um pouco estranho porque um fariseu mesmo em geral não faria isso. Eu acho, na verdade, que Jesus se envolvia em várias discussões e que o texto, então, como é construído muito tempo posterior, num momento em que já existe uma ideia de que uma teologia precisa suplantar a outra porque as duas têm a fonte original lá na verdade absoluta que seria a Torá, então só um pode estar certo. Essa é a visão em geral que venceu na teologia cristã. Na teologia judaica em geral, não existe um só estar certo. Na teologia judaica, a base do judaísmo é entender que várias opiniões, mesmo contrastantes, elas podem ser... Elas são válidas. Elas são válidas e elas convivem. Uma não tem que substituir a outra. Porém, como o cristianismo foi se desenvolvendo, não só dentro da Judéia, mas ele foi se expandindo para fora, indo para o mundo grego, da filosofia grega, onde a busca pela verdade absoluta é o que faz você ganhar discussão. É o que move. É o que move. Então, existe uma verdade absoluta sempre, então, com esse movimento, o cristianismo vai deixando o farisaísmo de lado, porque o farisaísmo tem essa gama de opiniões e ele vai de encontro com essa ideia que esse cristianismo está desenvolvendo de uma teologia única, de uma verdade absoluta. Historicamente, o cristianismo vai abrir mão desses vários sábios fariseus e vai eleger só um, só tem um sábio. Jesus é o tal mudo do cristão. O Elon Musk podia ter substituído o passarinho do Twitter por uma colunia grega, em vez do X. Vou mandar a dica para ele. Porque fica isso, é uma verdade absoluta, essa é a opinião definitiva, isso é o que você precisa saber e, principalmente, não pode ser contestado. Porque, ao mesmo tempo que o farisaísmo e o judaísmo fomentam a discussão e incentivam a discussão, a argumentação, a pergunta, o cristianismo rechaça a contestação, a arguição, ele vai pondo água na fogueira, né? A gente, exato, a gente vai pondo fogo na fogueira, a gente acha que tem que ter mais discussão porque é isso que vai fazer a gente entender mais profundamente os desígnios divinos, vamos dizer assim. E, por isso, no Talmud, todas as opiniões de todos os rabinos são sempre registradas. No Novo Testamento, você tem que pegar a figura do fariseu e falar a opinião deles não vale, eles foram embora chateados, a opinião que vale é só a de Jesus. E aí, então, você tem um único rabino. Uma opinião contundente, né? É uma opinião contundente, é uma opinião de um único rabino, que é Jesus. Só que esse tipo de narrativa, e aí a gente chega no antissemitismo, esse tipo de narrativa que contrapõe o cristianismo e o judaísmo, ele vai polarizar essas duas realidades e vai ser interpretado e utilizado pelas figuras iniciais ali da igreja como mesmo ferramenta, não pode existir duas verdades, só tem um Deus. Então, ele mandou o filho Messias. O povo não aceitou, então eles estão fora da aliança. Estão errados. Eles estão errados e fora da aliança. Deus rasgou o contrato com eles e agora só vai ter contrato com quem? Com quem aceitar Jesus, que Jesus é o Messias, que isso e aquilo. Porque ele é a nova e eterna aliança e assim por diante, como todos aqueles textos vão dizendo. Mas isso é uma leitura que foi escolhida a ser feita. Podia ser feita outras leituras com o mesmo texto. Não estou falando que tem que reescrever. Estou falando que é muito possível. Padres, pastores estão convidados a reler o Novo Testamento buscando enxergá-lo de uma outra ótica. Mas para isso precisa de uma boa dose de farisaísmo. Olhar para o seu texto sagrado com a certeza de que você não tem certeza. Com a certeza de que você quer encontrar outras coisas além, isso é uma liberdade incrível e que é muito difícil atingir. Por isso que o judeu era chamado de herege. Ele é herege porque ele não aceita aquilo como uma verdade absoluta. O nosso livro é sagrado porque ele é nosso. E o que eu faço com o meu livro sagrado? Eu obedeço cegamente? Não. No judaísmo, o que você faz com o livro sagrado? Você lê, interpreta, reinterpreta, discute, se irrita, ressignifica e assim por diante. Enquanto no mundo cristão daquele momento, no início do desenvolvimento do cristianismo e na verdade até muito pouco tempo as mudanças teológicas e de abordagens dentro do cristianismo elas não têm ainda cem anos em termos de pluralidade de enxergar o cristianismo como também algo plural. É muito recente. É muito recente. Até muito pouco tempo atrás, até quarenta anos atrás, qualquer um que nasceu nos anos setenta, nos anos oitenta, ouvia que se nasceu católico, ele está certo e o crente está errado. E se ele nasceu crente, ele está certo e o católico está errado. E essa dicotomia sempre existiu, essa dicotomia muito presente nesses grupos missionários que vão de porta em porta tentar vender o seu peixe, tentar converter você para a religião deles, eles vão sempre usar essa tática. A minha verdade é a verdade e a sua que você conhecia está errada. Então, essa dicotomia, essa polarização que o cristianismo desenvolveu ali naquele momento em relação ao judaísmo, depois, com os cismas cristãos, elas foram se reproduzindo dentro das próprias correntes cristãs entre si. Mas elas são problemáticas, porque elas sempre buscam o que o outro tem de diferente para atacá-lo e nunca buscam o que o outro tem de igual e entender que ali é a tua força e na tua diferença você entende mais sobre o outro. Você se eleva no conhecimento do outro. Então, esse é um problema. Aí, voltando lá para o cristianismo em relação ao judaísmo, essa leitura vai ser uma leitura que, quando você vai repassando quais as leituras que foram feitas, o judeu antagonizava com Jesus, o fariseu antagonizava com Jesus. E perdia. Jesus, e perdia, né? E perdia, porque Jesus é maior. Esse Jesus não é só um filho de Deus, ele é o próprio Deus, certo? Então, esses fariseus que estão antagonizando com Jesus, eles estão antagonizando com o próprio Deus na perspectiva cristã. Esse Jesus, ele, lembrando, lá pela teologia cristã, ele tem que morrer. Olha que loucura, gente. É a teologia cristã, tá? Teologia cristã é que diz Jesus tem que morrer. Por quê? Porque ele é o cordeiro definitivo para o perdão dos pecados. Então, ele tem que morrer, ele tem que derramar o sangue dele para que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados, certo? Se ele tem que morrer e como sacrifício, ele tem que ser morto por alguém. Então, qualquer um que mate Jesus, segundo essa própria teologia, ele está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Porque ele está fazendo, ele está cumprindo o plano divino. Então, a igreja podia ter visto dessa forma. E os judeus fizeram aquilo que era esperado porque Deus queria perdoar toda a humanidade e estava tudo muito bem. Mas não, a escolha feita foi os judeus mataram Jesus ou mataram o próprio Deus, o deicídio, a tese de deicídio, de assassinato do próprio Deus. E com isso foram desenvolvendo uma animosidade ainda maior. E essas perguntas de mas espera aí, se ele mesmo, o próprio Jesus ele fala, eu tenho que morrer, eu tenho que ser levantado numa cruz, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, quem de fato levou a cabo a morte não é necessariamente culpado disso. Ele é parte do plano divino. Agora, qual o outro erro? O outro erro é, a ideia que está por trás é, o povo judeu é o povo sacerdote, Jesus nasce como, é o próprio Deus que nasce como esse cordeiro divino para ser um sacrifício definitivo. então o povo como sacerdote tem que sacrificar esse cordeiro. Qual o erro? O erro é que não existe a menor possibilidade numérica de todos os judeus do mundo naquele momento e nem geográfica de que todos os judeus daquele momento no mundo estivessem em Jerusalém nos pés da cruz e envolvidos diretamente na crucificação de Jesus. Aplaudindo, né? Eu acho que a gente pode concordar com isso. É uma impossibilidade numérica. Não existe essa possibilidade. E aí o texto do Novo Testamento vai falar assim que alguns fariseus gritavam que o seu sangue caia sobre nós e sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Frase que, obviamente, foi colocada depois porque todo o texto foi escrito muito tempo depois como a gente já falou. Agora, digamos que tenha gente que tenha falado isso. Ora, como que era o sacrifício na época do templo? Justamente havia aspersão de sangue e era a aspersão de sangue sobre as pessoas que estavam presentes que traziam o perdão dos pecados. Então, outra forma de que o cristianismo podia ter lido é que aqueles judeus que falam essa frase eles são os primeiros a ser salvos. Os primeiros a aceitar. Exato. Eles são os primeiros que estão concordando. Eles estão vibrando. É isso aí. Eles são os primeiros a receber o sangue do sacrifício, ou seja, os primeiros a ser perdoados. A igreja podia ter trazido isso, mas não originalmente tentou se pensar olha, esse é o sinal da maldade dessas pessoas. E a gente tem que entender que isso não é uma invenção agora do Moretel. Essa era a visão. Se Jesus é o bem absoluto e Deus, qualquer um que tenha se colocado como antagonista dele é o anti-Jesus, é o anti-Deus, é o anticristo, é o mal absoluto. É o mal encarnado, né? É o mal encarnado. Então, não entender isso é o que faz muita gente não entender o anti-Semitismo. Ah, mas Moretel, eu nunca acreditei que os judeus eram maus. Pode ser que você nunca tenha acreditado. Mas, muitas, muitas dessas percepções passaram como fenômeno de longa duração de geração em geração. Eu conheço muitas pessoas que nunca tiveram uma fala anti-semita, mas desde criancinhas sempre malharam o Judas na sua cidade do interior no sábado de Aleluia. O Judas é o que denuncia, né? O Judas é o cara que entregou Jesus. É. Ele é o arquétipo... É o tamarico. Na teologia, na teologia cristã, ele é o arquétipo do judeu. Judas, né? E é Uda, e é Udi. Judas, judeu. Então, não dá pra descartar que essas narrativas, elas cresceram de tal modo a antagonizar o judeu em relação ao cristianismo como se fosse o bem contra o mal. O judeu caracterizado ali como o mal. E aí, na época da Idade Média, é que vai surgir toda uma série de... A coisa é tomar mais corpo, né? Na Idade Média... Tomar mais corpo na Idade Média, a teologia vai se reformando. É. O São Tomás de Aquino tem lá o tão sublime sacramento, como é que é em latim? Tanto mergum sacramentum... Enfim, é mais ou menos alguma coisa do tipo. O sublime sacramento da Eucaristia, nós adoramos nesse altar porque a nova aliança veio a antiga suplantar. Tipo, e as pessoas cantam essa musiquinha de boa em português, em latim, em francês, em todas as línguas. A musiquinha está lá o tempo todo sendo cantada. E quando é cantada essa musiquinha, ela passa, você projeta uma versão. Eu ia chegar nisso, assim, quando você estava falando, eu conheço várias pessoas que nunca tiveram uma fala antissemita, mas que isso vem de longa data. E eu acho que o antissemitismo, a gente pode colocar ele não no mesmo balaio, mas talvez na mesma prateleira do racismo, porque o antissemitismo é uma forma de racismo, de preconceito. Porque quando a gente fala que uma pessoa está sendo antissemita ou que uma pessoa está sendo racista, muitas vezes o que vão interpretar dessa fala, você fala, olha, você está tendo uma fala antissemita, uma fala racista. A pessoa vai achar que uma fala antissemita é só falar, os judeus todos têm que morrer. Ou uma fala racista é, tipo, eu não pego mesmo o elevador que uma pessoa negra, um comportamento racista. Ah, tem um negro no elevador, eu não vou entrar. Ou, sei lá, ele tem que andar no elevador de serviço e não no elevador social. Então, vão achar que é uma coisa, assim, extremamente óbvia. Que você não tem como, você não tem por onde sair. Se você tem uma fala dessa, você não tem como tirar isso, mudar isso de contexto. Alguém que vê uma pessoa negra dentro do elevador e ela não entra, por causa disso, ela está sendo racista. E você não tem como negar isso, mudar o prisma. Ou quando alguém fala, ah, lá na Austrália, né, a gente viu há pouco tempo uns caras falando gas the juice, gas the juice. Que é, tipo, bota os judeus de volta na câmera de gás, né? Quando uma pessoa fala isso, você não tem, aí tiraram minha fala de contexto. Não. Não tem como. Está super no contexto. O contexto é esse. Agora, da mesma forma que o racismo, a gente fala hoje e ensina isso hoje, hoje se percebe que, ah, entendi o que é o tal do racismo estrutural. Da mesma forma que existe um racismo estrutural, existe uma misoginia, uma misoginia estrutural, uma homofobia estrutural, existem. Todos os preconceitos, eles não são preconceitos que existem só aqui entre duas pessoas. Não. Todo preconceito, ele ganha... Ele é generalizado, né? Ele vai... Quando ele se expande e ele se generaliza, ele se transforma em algo que vai ser estrutural do sistema de pensamento. E o antissemitismo não é diferente disso, porque ele foi propagado, sobretudo, dentro de uma lógica religiosa cristã. E as pessoas que eram cristãs entendem que aquele cara que está lá falando aquelas coisas naquele momento, ele é o representante legítimo daquele Cristo, daquele Deus. E ele está falando uma verdade. Então, quando ele fala e afirma que todos os judeus são culpados pela morte de Jesus, isso tem um impacto. E aí, é onde eu levo a uma pergunta que eu já falei que existiu. É uma pergunta que me fazem, que já me fizeram várias vezes, e que eu já contei aqui em algum episódio, que quando eu recebia grupos de escolas não judaicas dentro da sinagoga para conhecer o judaísmo, estavam fazendo algum estudo do meio sobre religiões, culturas e tudo mais, quando eu pedia para as crianças definirem o que era o judaísmo, a definição que a primeira que saía, e na maioria das pessoas e a maioria das crianças falavam juntas, é que o judaísmo é aquela religião que não acredita em Jesus. Certo? Então, aí a gente enxerga o quanto que o cristianismo enxerga o judaísmo desde uma perspectiva indissociável do cristianismo. Mas o judaísmo, ele não precisa do cristianismo para existir e ele não precisa de nenhuma outra tradição, porque, na verdade, nenhuma tradição religiosa precisa de outra para existir. Porque ela é um sistema dentro dela mesmo. Mas o cristianismo se desenvolveu dessa forma, porque ele precisava desse antagonista. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando alguém define o judaísmo é aquela religião que não acredita em Jesus, essa definição não diz nada, porque o budismo também é uma religião que não acredita em Jesus. Eu estava pensando exatamente nisso, os hindus também não. O hinduísmo também é uma religião que não acredita em Jesus. Os sinx, né? E toda e qualquer outra religião que não seja cristã, ela é uma religião que não acredita em Jesus. Porque somente o judaísmo é caracterizado como aquela religião que não acredita em Jesus por causa da tal dicotomia e por causa da tal antagonização que se fez em relação à pessoa do judeu, à figura do judeu, que necessariamente é uma figura ou maléfica ou que tenta levar vantagem e aí a coisa na Idade Média vai criando... Toma um corpo muito grande. Toma um corpo enorme. O judeu é o que faz qualquer coisa por dinheiro, o judeu é o usurário, mas além disso na Idade Média começam a surgir as caricaturas e desenhos e nas caricaturas judaicas da Idade Média não é incomum você ver um rabo nos judeus. Rabo igual se desenhava no capeta. Desenha aquele rabo com aquela setinha e o judeu tinha um rabinho. um judeu tem rabo. Esse é o tipo de figura... Você vai olhar para isso e vai dizer que não é antissemita? É uma caricatura antissemita e ela está baseada em que? Se nenhum judeu tem rabo. Nenhum judeu tem rabo. A imagem que está querendo ser passada, a mensagem que está querendo ser passada é o judeu é diabólico. E por que ele é diabólico? Porque ele é contra Deus. Porque ele matou o próprio Jesus e aí se volta na teoria do deicídio. A teoria do deicídio ela é o que deu a base de sustentação para toda a argumentação antissemita religiosa que mais tarde ela passa a ser social porque a religião era um aspecto fundamental da sociedade. E quando você passa a ter a separação do Estado e da Igreja não necessariamente esse preconceito por ser escrutural foi separado também. Então muitas coisas continuaram sendo transmitidas no campo social como figuras antissemitas de maneira natural e a mesma e o antissemitismo religioso continuava sendo transmitido na religiosidade. As pessoas trafegavam nos dois mundos no civil e no religioso viam o preconceito dos dois lados. As pessoas que simplesmente não eu por isso eu não sou religioso mas continuaram bebendo dos mesmos preconceitos no campo social. E no ocidente isso é muito comum porque o cristianismo é a religião mais propagada no ocidente que é onde a gente está vivendo. É sempre permeado pelo cristianismo nos países em que a gente vive os judeus da diáspora é muito permeado por isso o tempo todo como o Tão falou no interior de São Paulo no interior do Brasil de maneira geral quando chega a época quando que malha Judas? Páscoa, né? Quando chega perto da Páscoa tem a malhação do Judas uma vez a minha mãe lá em Campinas tinha um vizinho da casa dela tinha um boneco do Judas assim no portão da casa lá de fora sabe? Então a gente vê isso e vê a Páscoa e vê Natal e aí assim podem falar Natal virou uma canata comercial a Páscoa virou uma coisa comercial ok até virou mesmo mas você não passa pelo Natal assim depois vem alguém contar pra você qual é a história do Natal você fala tá bom beleza tem essa festa aí que fica tudo verde de vermelho piscando mas por que? qual que é dessa festa? o que que acontece? o que que vocês estão comemorando? então e aí você vai ver a história e aí a Páscoa é a mesma coisa por que que come ovo de chocolate? né? estão vendendo ovo de chocolate mas por que que tem isso? o que que acontece? então a gente é o tempo todo permeado por isso tinha um professor na faculdade que ele chamava isso de oxigênio mental nos países ocidentais você vive sob um oxigênio você respira um oxigênio mental cristão nos países latinos basicamente um oxigênio mental católico nos países protestantes um oxigênio mental protestante mas você respira esse entorno o que que a gente tá querendo dizer aqui? não é que a Páscoa é antissemita o Natal é antissemita não é isso o que a gente tá querendo dizer aqui é que as próprias perguntas que se fazem ou definições que se fazem de judeus ou seja quando não judeus vão definir judaísmo ou fazem perguntas pros judeus são perguntas muito sintomáticas sintomáticas de que algo de que existe um existe algo por trás que move essa pergunta o que que eu quero dizer quando o quando a pessoa não judia define o judaísmo como a religião que não acredita em Jesus tem ali um caráter de valor porque ele não define o Islã assim e ele não define outras religiões assim se você perguntar pra mesma pessoa me defino o budismo o cara vai falar é aquela religião que acredita no Buda no hinduísmo ele vai falar a religião dos hindus tem vários deuses Shiva ninguém enfia Jesus no meio dessas religiões ninguém vai falar ah mas o hinduísmo é aquela ninguém define assim ninguém define só que quando você pede pra definir o judaísmo as pessoas não definem ah é aquela religião que acredita em Moisés que recebeu a Torá no Monte Sinai não as pessoas definem como aquela religião que não acredita em Jesus ou seja pela negativa você tá dizendo as outras religiões eu não sei mas de alguma forma elas devem não de alguma forma elas acreditam em Jesus porque nenhuma delas matou Jesus você entende? então essa definição ela parte o pressuposto que tá lá atrás é que você se rejeita o cristianismo as outras não rejeitaram porque talvez nem conheceram o cristianismo não tiveram essa oportunidade o judaísmo já o judaísmo rejeita o cristianismo como se isso fosse assim uma coisa como se isso fosse um problema né não e mesmo assim não é não existe isso no sentido de nós não temos se você for numa sinagoga não tem lá uma reza nós juramos aqui rejeitar o cristianismo não mas no cristianismo no cristianismo católico por exemplo tem a semana pela unidade dos cristãos onde tem lá a reza pedindo que Deus perdoe os pérfidos judeus é então né quando você vai numa outra igreja ah mas os protestantes não fazem isso os evangélicos não fazem em outras medidas em algum momento você encontra ali uma coisa ou outra por quê? porque parte de certos pressupostos então de novo não quer dizer que as pessoas são antissemitas mas elas tem dentro esse antissemitismo estrutural e é contra isso que você deve lutar da mesma forma que você luta contra o antissemitismo estrutural o racismo estrutural buscando na sua fala não dizer coisas que possam na hora que você começa a ter esse controle sobre a sua fala essa consciência sobre a sua fala pra se controlar pra não poder dizer nada que possa vir a ser entendido que possa vir a ferir o outro de alguma forma o cara pode nunca ter tido nenhuma atitude racista na vida mas na linguagem no dia a dia quando o cara fala amanhã é dia de branco se referindo a segunda-feira isso daí existe no interior do país no domingo à noite vamos dormir que amanhã é dia de branco amanhã é dia de trabalho é isso que está querendo dizer o que é isso que frase é essa que frase é essa a primeira vez que eu ouvi isso eu não entendi o que estavam querendo dizer é uma frase é uma frase é uma frase que ela carrega esse racismo estrutural a mesma coisa quando falam que lugar de mulher é na cozinha quando enfim todo tipo de frase que você puder imaginar que envolva racismo misoginia homofobia outros tantos preconceitos aí tem que lembrar que também existem frases antissemitas estruturais tem uma história que eu gosto de contar eu ouvi de uma das minhas professoras de hebraico ela tinha um filho que o filho era adolescente e tudo mais e o filho convidou um filho estudava num colégio conhecido em São Paulo não judaico e aí um dia ia fazer os amiguinhos iam fazer um trabalho na escola convidou todo mundo pra ir quando chegou na casa dele ele abriu a porta e deu um beijo na mesa por quê? porque ele é judeu o outro viu aquilo ele nunca tinha visto aquilo numa porta e viu esse comportamento de beijar e falou assim o que foi isso? aí ele falou assim ah não eu sou judeu e a gente sempre beija mas usar quando entra aí nisso eles já estavam dentro de casa e a mãe dele ouve a tempo o menino fala assim nossa vocês são judeus? interessante você não parece judeu você é tão legal nossa agora o cara não conhecia nenhum judeu porque ele não sabia nem o que era uma mezuzã então de onde vem essa assunção que ele faz de que alguém que é legal não parece judeu porque o judeu porque o judeu com certeza é alguém que não é legal agora aqui ele não sabe o que é um judeu ele nunca viu um judeu ele nunca conheceu um judeu talvez tenha conhecido e simplesmente achou que não era judeu por quê? porque o judeu ele tem algo é périce tem rabo mas você nem tem rabo então isso é antissemitismo existem diversas outras frases existem diversas outras frases e coisas que a gente pode dizer no dia a dia e tudo mais mas basicamente e exemplos eu acho que é muito importante eu acho que a gente pode inclusive pensar em fazer uma parte 2 eu ia falar isso a gente precisa exemplos do que são falas e ditos antissemitas e coisas do antissemitismo que estão presentes no dia a dia e que muitas vezes as pessoas repetem sem nem e acho que vale falar até de filossemitismo também que é uma forma de antissemitismo que é aquela coisa do ai você é judeu nossa admiro tanto por quê? mas acho que com isso a gente consegue finalizar o episódio de hoje e eu vou deixar como sugestão o nosso episódio de número 26 sobre Puri que a gente fala mais sobre a festa de Esther o livro de Esther e também o episódio sobre Hanukkah vou deixar o link aqui na descrição e também o episódio sobre o surgimento das correntes judaicas ah boa porque a gente fala do judaísmo rabínico e como que o judaísmo rabínico surgiu então dá para o pessoal ter uma lembrança de outros assuntos que a gente falou agora aqui por cima fariseus saduceus enfim a gente vai deixar a gente mesmo como bibliografia bom e no próximo episódio a gente traz bibliografia mais bibliografia específica livros sites e tudo mais onde a gente pode buscar melhores informações sobre o antissemitismo e que tipo de práticas e discursos são antissemitas a gente deixa para o próximo episódio perfeito e com isso a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá Com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas arroba gmail ponto com nosso instagram arroba toracomfritas também pode nos seguir no twitter arroba toracomfritas para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido o Torá Com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Teohots amigos idealizadores e apresentadores do podcast o Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura para entrar em contato com ele é só mandar uma mensagem no instagram pela arroba alusanto ou aluprodu e a nossa identidade visual é da Maia Batalha muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora muito obrigado e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto